Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas no Ar, na tela da sua Boas Novas. É uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, recheado de coisas, nós temos o já conhecido quadro O Atleta por Ele Mesmo, com o lutador de MMA, Magno Alves, o Popeye. No quadro Atletas em Campo, o projeto esportivo da Paz, no Rio de Janeiro. É isso aí. Temos também a Fórmula 1, com o grande prêmio da Rússia, e a conquista do Mundial de Construtores, da Mercedes. E ainda, Brasil nas areias do México, em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A seleção brasileira estreou com derrota nas eliminatórias para a Copa da Rússia. E é claro que não pode faltar o campeonato brasileiro. É isso aí. E aí você pode participar com a gente através do nosso e-mail, por exemplo. Tem diversas formas de você participar. Uma delas é através do nosso e-mail. Escreve para a gente, vai estar aparecendo aí na sua tela, atletasdoar.boasnovas.tv Você escreveu, você já vai ganhar. Não é sorteio. Você escreve, você ganha a Bíblia que tem ali na nossa bancada que nós já vamos mostrar. Tem também o site dos atletas. Você pode também acessar o nosso site, que é atletasdecristo.org. Lá você encontra todas as informações sobre a missão Atletas de Cristo, projetos e novidades também da loja virtual, com produtos personalizados, como essa camisa, como a Squeeze, como a bolsa e o boné. A bolsa, todos esses produtos. Todos esses produtos. Inclusive a Bíblia também tem lá para vender. Mas a Bíblia, obviamente, você também pode ganhar através do nosso e-mail. Então, você tem a Bíblia para ganhar através do nosso e-mail e tem também os outros produtos, a garrafinha, o boné, a bolsa e a blusa dos Atletas de Cristo, até no modelo novo, lá na loja virtual dos Atletas de Cristo. E tem também o Facebook dos Atletas de Cristo e também o Facebook do Atletas no Ar. Você vai lá na busca do Facebook, digita lá Atletas de Cristo, digita lá Atletas no Ar, curte as páginas e fica acompanhando o nosso programa. Pode participar também pelo nosso WhatsApp. Eu vou falar para vocês agora, mandarem fotos, vídeos e todas essas informações pelo DDD21 e o número 979-864957. Repetindo, DDD21-979-864957. Câmera deitada sempre que for enviar um vídeo, por favor. Essa é a nossa dicas. A gente sempre tem passado por aqui. Quem se ligou nessas dicas, rapaz, foi o Samuel Rodrigues de Belém, que junto com o filho pratica ciclismo. O Samuel mandou algumas fotos para a gente através do WhatsApp e vai aparecer aí nas imagens para você. Está aí, Samuel, o filho dele é esse aí na segunda foto. Ambos participam do grupo Papaléguas MTB, que é comandado pelo Arthur Menezes e tem mais 20 ciclistas. A turma realiza passeios todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, pelas ruas da capital paraense, da bela capital paraense, Belém. Então, está aí. Você pode mandar também, assim como ele mandou para a gente. Você pode mandar. E se você mora em Belém e, de repente, fica ligado nas ruas, rapaz, nas áreas centrais aí de Belém, o pessoal, toda quinta-feira, 8 da noite... Papaléguas. É, Papaléguas MTB. O pessoal está praticando esporte e é isso que a gente quer. Você pratique esporte e também coloque e mande para a gente através do WhatsApp ou do e-mail, enfim, da página do Facebook. Você mande para a gente para que a gente possa incentivar aqui as pessoas também, você assistindo a um evento esportivo ou você praticando algum esporte. Verdade. No quadro Atleta por Ele Mesmo, de hoje, vamos acompanhar o testemunho do lutador de MMA, Magno Alves. Esse é lutador, não é jogador de futebol, não. Conhecido nos octógomos como Popeye. Confira. Fala aí, galera. Prazer. Meu nome é Magno Alves. Sou profissional de MMA da Academia Tio Nogueira do Recreio dos Baneirantes. Sou cristão. Gosto muito de falar a palavra de Deus quando eu estou lá no octagon, na vitória, na derrota. Eu falo do amor de Deus, porque só ele cura, liberta, informa, capacita e nos faz campeão. Eu comecei a praticar jiu-jitsu através de um projeto social na Academia Donório de Agunço, aqui no Terreirão, na comunidade simples aqui, perto de casa. E, assim, eu não tinha condições de comprar materiais de treino, kimono e tal. Aí meu tio Celso, ele que conseguiu um dinheiro emprestado pra minha mãe, pra minha mãe comprar um kimono pra mim, que a gente não tinha condições de comprar um kimono. E, graças a Deus, conseguiu um kimono pra mim treinar. Aí eu comecei a treinar, comecei a me dedicar com 12 anos de idade, 12 pra 13 anos. Comecei a treinar e tal, gostei da arte. Aí eu estou aí. Estou aí já com 26 anos, já com... Sou guerreiro na vida, guerreiro no tatame, guerreiro no octagon. Sou guerreiro na vida. E quando eu comecei e entrei na Tinogueira, eles me abraçaram de uma forma, parecia até um pai, um pai como abraça um filho. Eu entrei ali e já sabiam da minha história, né, do MMA, da minha carreira. E eu comecei, eu fiz uma luta dura, profissional, com um maluco que já era quase preto de Muay Thai. Aí ganhei, nocautei ele. A galera até ficou meio impressionada. Falei, nossa, o cara que veio do chão nocauteou o cara de faixa preta de Muay Thai. É, graduado no Muay Thai preto e tal. Falei, que isso. Aí depois disso, eu ganhei uma, duas, três. Fui pra quarta agora, viajei, lutei dia 3 de outubro em Manaus. Graças a Deus, fui, Deus honrou. Lutei, lutei com garra. A vida não é fácil pra ninguém. Ainda mais que aquelas pessoas que vi só do esporte mesmo. É, eu tinha um patrocinador, eu perdi há pouco tempo agora. Ele falou assim, é, infelizmente eu não vou poder mais te ajudar, porque, porque por causa dessa crise aí, que está no Brasil aí, tal. Aí pode cancelar, pode cancelar a luta. Pode cancelar a luta de Manaus, porque não vai ter mais. Falei, pô, meu Deus, e agora? Mas, em nenhum momento eu baixei a cabeça pra dificuldade, eu botei Deus na frente de tudo, orando, jejuando, buscando a Deus com aquela força de vontade mesmo. E ele foi, assim, me surpreendeu muito rápido. Graças a Deus deu tudo certo na passagem, na ida, na volta. E Deus, Deus está me surpreendendo cada vez mais, cara. Já, 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 já sou convertido já, vai fazer seis anos, graças a Deus. Estou aí na caminhada, na caminhada aí, buscando, buscando, como, é, assim, estou esperando Deus me usar da forma dele, né. Quando eu me converti, eu, pô, minha vida mudou totalmente, assim, de um, de um nível baixo pra subir lá pra cima. E, assim, o leque se abriu na minha vida, entendeu? Eu nunca pensei de entrar na academia de Nogueira. Hoje eu estou treinando com os irmãos Nogueira. Os caras são um paizão mesmo, Rogério, o Rodrigo. Lá eu treino com os melhores da minha categoria. Pô, tem a maior galera lá que treina, que participou em Las Vegas, do Tuxo. O que vier, eu estou preparado, os eventos internacionais, nacionais, disputa de cinturão, até a minha categoria é 57 quilos, peso mosca. Deus é fiel, Deus é fiel e, e creio que eu vou chegar lá. Meu nome é Magno Alves, pô, pai, eu sou atleta de Cristo. Tá aí, rapaz, o... Sim, o Magno Alves também, né? Isso aí, muito legal. Estou sabendo que essa crise, rapaz, não é brincadeira não, está pegando todo mundo. Você viu que o patrocínio do Popeye aí acabou deixando ele na mão, mas Deus providenciou, ele conseguiu ir pra Manaus, lutou lá. Graças a uma amiga que gostou dele. É isso, mas é o que a gente vê muito em diversos esportes, mas a gente sempre acompanha muitos lutadores aqui também, a gente tem sempre trazido muitos lutadores de MMA aqui no Atletas no Ar, e a gente acompanha muito também essa vida dura que eles têm na paz. Além dos treinamentos, a vida dura, muito dura, de ficar apanhando, batendo ele todo dia, mas tem também a questão de patrocínio, viagens, é sempre uma questão muito complicada. E o sonho de todo mundo é chegar nos grandes eventos, principalmente o UFC, que é o maior deles atualmente, e aí eles ficam nessa luta, né, Natan? Na tentativa de patrocínio, na tentativa de alguém, de ser enxergado por alguém pra poder conseguir uma oportunidade. Eles acabam topando qualquer tipo de luta, com arbitragem de caseiras, igual ele contou no... Às vezes é perigoso. No VT, que foi... Clandestinos, perdão. Clandestinos, ele falou que foi comprovado que ele ganhou a luta depois, nessa luta que ele fez em Manaus, ele tinha sido... Derrotado, desclassificado, falaram que ele deu um golpe... Ele finalizou o rapaz e falou que o golpe não foi legal. Só que, na verdade, depois ele levou pra uma conferência e deram a vitória pra ele. Assim, o pessoal, nessa ânsia de querer conquistar, de querer mostrar serviço, acaba sendo prejudicado também por irem em eventos também não tão seguros, né? Então é sempre bom a gente estar em oração também pelos lutadores que querem fazer sucesso, pra que eles não caem em falcatruas aí, né? É isso, isso me fez lembrar também da palavra que o Marreta, que já passou por aqui também, grande, Thiago Marreta, lutador da UFC atualmente, deixou ele falando pra gente que quando passou aqui, que ele não ora pedir na vitória. Ele simplesmente pede a Deus pra que nem ele, nem o oponente dele se machuque. Então acho que isso também é muito válido, porque em eventos, às vezes, não tão conhecidos, não tão bem preparados, de repente até na parte médica fica essa preocupação, mas de qualquer forma, a gente fica em oração e pedindo a Deus pra que esses atletas... Espero que não aconteça nada de mal com esses atletas. Verdade. Bom, vamos seguir agora, vamos pras pistas, rapaz. Aqui é a hora de velocidade nesse momento. O inglês Lewis Hamilton venceu o GP da Rússia e ainda ajudou a Mercedes a garantir o Mundial de Construtores em 2015. No pódio, Hamilton teve a companhia de Sebastian Vettel da Ferrari e Sérgio Pérez da Force India. Felipe Massa, que largou na 15ª posição, acabou chegando em 6º, mas por conta do acidente na prova, de um acidente na prova envolvendo o Kimi Raikkonen e o Valtteri Bottas, ele acabou ficando com a 4ª colocação. Felipe Nasser também fez boa corrida e cruzou em 7º, acabou subindo pra 6º por conta também da punição ao Kimi Raikkonen. Vamos ver aí algumas imagens desse grande prêmio da Rússia. O Hamilton foi muito beneficiado pela desistência do seu companheiro também. É, pelo problema que o Rosberg teve. Você vê aí na largada o Rosberg se manteve. Em 1º, o Hamilton também manteve a posição dele em 2º. Mas logo na 1ª volta já tiveram alguns incidentes, né, tá vendo aí, fritada de pneu braba. E aí alguns incidentes, ó, você tá vendo aí, ó, Ruckenberg rodando, Ericsson, enfim. Se envolverem em acidentes logo na 1ª volta. O que fez o Safety Car entrar. Na 7ª volta o Rosberg tá aí, ó. O Rosberg teve problema no pedal de aceleração, que é bem incomum, né. Eu acho que foi o Hamilton que sabotou o carro dele, hein. O que é bem incomum. A gente não costuma ver o pedal de aceleração do carro da Fórmula 1 dar problema. Mas, enfim, azar do Rosberg, que acabou perdendo, inclusive, a 2ª posição. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação mundial dos pilotos. E foi uma corrida, né, que teve muitos incidentes do início ao fim, né. Foi bem legal essa corrida, pra quem gosta de automobilismo. De fato, foi bem emocionante. O Vettel, rapaz, que tá ali, tirando o que pode e o que não pode da Ferrari, pra conseguir, conseguiu agora ficar, inclusive, na vice-liderança do campeonato. Vice-liderança da competição. Quem imaginaria que a Ferrari chegaria com um piloto em tão pouco tempo se reestruturar e chegar na vice-liderança, que pra mim já é muita coisa pra Ferrari. Porque ela não tem feito por onde. Com certeza. Você vê tanto pelo Kimi Raikkonen, né, que não consegue os mesmos resultados que o Sebastian Vettel. Mostrando aí, o Vettel mostrando ainda, que apesar de bem mais novo que o Kimi, é um excelente piloto. E tá aí a batida que aconteceu, que o Kimi foi punido. Ele bateu no Bottas, o Bottas saiu da corrida, o Kimi continuou, terminou a corrida em quinto, mas ele foi punido depois da prova, houve aquela reunião entre os diretores da prova, e ele foi punido com 30 segundos no seu tempo de prova, o que fez ele cair bastante no grid. E aí foi o que a gente falou, beneficiou o Massa, beneficiou o Nasser e outros pilotos também. O Kimi acabou entregando o troféu pra Hamilton. Olha aí, ó. Hamilton, que bom que ele botaram esse chapéuzinho nele, rapaz. Olha o Putin. Bom que botaram esse chapéuzinho nele, porque não aparece aquele cabelinho louro dele, que tá bem ridículo. Mas eu agora já posso falar, porque eu dei um tapa no telhado. Já cortei, já tá tudo certo. Olha só, o Massa fez uma belíssima corrida, a gente tem que fazer isso. De recuperação, apesar de ter sido beneficiado por causa do Kimi, mas a corrida dele de um modo geral... O outro brasileiro que também tá fazendo sucesso, o Felipe Nasser, eu tô gostando dele. Eu acho que um dia que ele pegar uma equipe de maior estrutura, de repente ele vai conseguir melhores resultados até. E quem sabe até ano que vem, se bobear o Nasser já ano que vem, consegue pular pra uma equipe que dê um pouquinho mais de condições a ele. Quem quase pontuou com os dois pilotos pela primeira vez, olha só que absurdo, rapaz. A Mark Lahren, pela primeira vez no campeonato, ia marcar pontos com os dois pilotos. O Button, Jason Button, e o Alonso, o Fernando Alonso. Só que aconteceu que no final da corrida, o Fernando Alonso, por passar mais de uma vez por um atalho, digamos assim, dentro da pista, ele foi punido com cinco segundos. Ele tem essas manias, cara. E aí, rapaz, o que pela primeira vez do ano teria dois pilotos dentro da zona de pontuação, entre os dez primeiros, acabam acontecendo por causa dessa punição de cinco segundos. Alonso continua a draga da Mark Lahren aí, na tentativa de... Uma equipe tão histórica que não consegue deslanchar, a gente não entende mais isso. Tá bem complicado. Vamos ver a classificação? Vamos lá, vamos ver como é que ficou a classificação da Fórmula 1. É isso aí, classificação de pilotos e de construtores. Tá aí, de pilotos, ó. Lewis Hamilton terminou de disparar na liderança, né, rapaz? Detalhe que ele pode ser campeão já na próxima corrida, se ele conseguir tirar uma diferença. Nove pontos a mais do que o Vettel e dois a mais do que o Rosberg. Então, tá bem contado. Tá bem encaminhado. Tomara que não seja na próxima corrida, a gente espera que ele ganhe aqui no Brasil, né? Que aí o Brasil fica com o título... Pra conceder o título de campeão mundial, o Lewis Hamilton, ele que é tão fã do Ayrton Senna. É, Vettel em segundo, passou o Rosberg o 236, Rosberg 229, Raikkonen 123, Bottas 111, Massa 109, e o Kvyat se mantendo ali em sétimo com 76 pontos. Felipe Massa, ó. Dá até pra chegar em quarto lugar nesse campeonato, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de sorte, hein? A Mercedes conquistou o mundial de construtores, como a gente já falou aqui, 531 pontos disparado. Ferrari 359, Williams 220, a Red Bull com 149 e a Force India em quinto com 92 pontos. E é isso, né, Natan? A próxima corrida nos Estados Unidos, mas a nossa daqui a duas semanas sem ser no próximo final de semana. No outro... E eu fico na torcida pelo menos pra que o campeonato não seja decidido ainda ali. É sempre muito bom ter o campeonato decidido aqui no Brasil. O Rosberg tem que retribuir aquela falha no campeonato do Remington, aí pra dar uma equilibrada no campeonato, sei lá, o Vettel ganhando. Pô, vai dar muita emoção pra última etapa do circuito. É isso, e o Massa que tá ali em alguns pontos ali, 14 pontos, se eu não me engano, do terceiro colocado, perdão, do quarto colocado, que tem o Kimi e o Bottas ainda à sua frente, 14 pontos dá pra tirar. Dá, com certeza. Dá pra tirar. A gente fica na torcida aí com um pouquinho... Ele, às vezes, tem um... É difícil falar de sorte e azar, mas ele, às vezes, tem um pouquinho de azar, rapaz. Herdado ele do Rubens Barrichello. Desde que a mola bateu na cabeça dele, acabou massa. E aí... Mas, enfim, a gente fica na torcida que, de repente, ele consiga ainda uma quarta posição que seria muito boa pra ele nesse ano. Bom, a gente já vai pro nosso primeiro intervalo e, na volta, tem um Atletas em Campo com o projeto esportivo Espaço da Paz. E a medalha de prata da dupla feminina brasileira no circuito mundial de vôlei de praia. Tem também um novo embaixador paralímpico brasileiro e você vai saber já, já, depois do intervalo. Não sai daí. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim